Você é uma obra firma que me planejou Com suas próprias mãos pintou A sua pele, os seus cabelos desenhou Cada detalhe, um toque de amor Aos olhos do pai Você é uma obra firma que me planejou Com suas próprias mãos pintou Com sua pele, os seus cabelos desenhou Cada detalhe, um toque de amor Você é uma obra firma que me planejou 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 Amor! Feche o poe! 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 Tá bonito, hein? Um toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é vida Olha pra mamãe Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é vida Antes de você nascer Deus sonhou com você Mas você é linda E tem que dar um só resultado Alguém igual a você Não me chama mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não me chama mais Não me chama mais Não me chama mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não me chama mais Obrigado.